A nossa carlinha número 7 também, a Gigi Giovanna número 9 Já está valando aqui no centro de Liga, aqui no campo do Val do Sol Está jogando a equipe do São José, virando na esquerda, que chega dominando a Mari Passa a jogada, Bruna Benito, joga, marcada por um molete Bruna Benito, dominou, lançamento pelo lado, voltando no Giovanna contra ela A marcação ali da grande Calama, aposta por vida, vela pra Calama, chegou o Giovanna faz o top, se interceptou na recuperação ali em cima da Calama Topou pra Carlinha, quem sabe agora é a Carlinha E agora baixou o palo pra linha, não bateu o salto, o capital, olha aí o gol 节ão. Eita! Eita, Bob! Aos sete e sete do primeiro tempo, é o sorriso, é o nome do sorriso. Estampado no olhar da águia, girando e pelo vale do paraíba. Eita, eita. fecha Bob não fez saber de brincadeira, a zagueira cada marca porには, no coque da carinha. Eita, Bob, chegou do menino batendo furgonhum para o fundo do gol, dá-lhe-da-a-a-i-e do Pra quem põe, não me importa, põe do jeito que a galera gostar. Rita Pop, número 10, aos 37 do primeiro tempo. 1 pra Avenida da Águia, 0 para o Centro Olímpico. Pra quem põe, não me importa, põe do jeito que a galera gostar. Vai buscar lá dentro o Taes Benchard. O detalhe do Bocuele, Silvio de Carvalho.